bom dia bom dia bom dia nossa vai ficar gritando no ouvido cara é mais um dia gravando vídeo ó não vamos parar foi ver minha live é que o pessoal foi ver minha live do vídeo não for puxa não bucha tem que ir lá ver minha live sabe o que tem que tá sempre lá na turista do centro da ideia eu consigo receber todo mês um dia que daí dá para pagar minha casa e assistiu shorts também eu vou postar hoje eu vou mostrar uma curiosidade durante o desenvolvimento da série avatar os criadores idealizaram a tope como homem contudo ele não encaixava no cast original foi quando a nick que o deon enviou o prestigiado produtor de comédia dan schneider para ajudar meu deus do céu assim a época ele sugeriu que fosse uma garota para equilibrar o grupo e ainda ressaltou a cegueira pois ao dar uma deficiência ao personagem abria um leque de assuntos a serem abordados perguntaram na época mas como ela vai ver os inimigos e dan respondeu em tom de brincadeira com os pés todos se levantaram da mesa e começaram a aplaudir a genialidade dele exceto pois ele estava de pau a verdade nem é macabra esse cara gosta de pé velho porque aqui é a parada dele é na boca é o que que vão ver hoje a eu não sei png página engraçada é só uma página de foto é mesmo o pessoal curte conteúdo rápido você tá você tá você tá você tá com você tá com o queijo completo calma já sei o que que aconteceu para você ficou magoada né falar que nós abro canal de rieque nosso canal sempre foi de esse vídeo é só de de rex é nosso vídeo é assim esse veio de amanhã vai ter o de naruto quem ganharia o exame chunin se a aldeia da areia não atacasse naruto ele é protagonista não analisando friamente os cálculos certinho para vir de habilidade de poder de cada tipo de cada geninho cala a boca né de responder a pergunta mas tá em espanhol e é tudo isso foi o bolígio eu adoro os memes da espanha que são espanhol dos memes da américa latina mano são muito engraçados a bíblia você lembra que existe tempo atrás o Flamengo foi eliminado da libertadores a gente perdeu para o olímpia ele é do Paraguai é nós foi eliminado para esse time ó ó o que aconteceu com o meu Flamengo né aí tipo tem uma uma página no Instagram que eu que é é Samengo é não é urubu post aí é urubu post tava fazendo colab com a olímpia lá deixa de post lá do Paraguai meu Deus cara tava de colab mano foi muito bom porque os memes do olímpia também é muito engraçado velho os caras são muito idiota velho queria ter aquela guerra de memes igual teve aquela época lá com Portugal nossa mas com Portugal a gente não deu nem chance da Europa do Estados Unidos não tem como comparar com os daqui porque os da igreja são muito bom velho vai tomar louco aí meu mano cocunha tu sabia que aquele meme do não culpe a raça culpe a criança foi criado no Estados Unidos é que a gente hobby faz melhor né é que nem o futebol eu não vou ler essa cara porra de não é espanhol como um relógio apto a qualquer é a mulher que a mulher que acha que é um jeito de chamar mulheres quem fala em espanhol da onde que é essa página a gente não sabe não tem como saber peraí vamos já sei como saber no perfil de alguém entra no perfil de alguém caranguejo jogando eu tenho medo da aranha gigante aranha gigante esse aqui ó caralho velho deve ser uma merda morar no Maranhão que você vê um desses não é uma aranha tá ligado é um caranguejo olha o tamanho dessa cara eu não sei quem é o nome dele tá muito no subreddit já do Facebook é que eu uso bastante mas puedo dormir contigo que acabo de ver 10 duendes reales captadas em vídeo cara tem medo de duende cara eu não tenho medo de duende cara duende rouba isqueiro e come ponta na verdade não come ponta você tem que doar a ponta para o duende porque é assim o duende ele é dono de todas as plantações de maconha do mundo e você doar uma ponta para um duende quando ele tiver passeando quando ele voltar ele pode dar um presente na verdade já outras vezes que eu precisava disso e eu não tinha esqueiro do nada eu achei um isqueiro do nada se do nada não é porque você gosta de jogar tem qualquer canto aí do nada por algum momento você acha isso que era o que não é o duende que devolve churro jupetão churro jupetão ele fica falando o inimigo mais poderoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo esse é o preço de ter a consciência da existência de si mesmo o que disse é esse cachorro jupetão qual a Meg né a Meg você já viu aquele episódio do futuro que ela fica com a chupeta é não sei que é um jeito de ela não partir a bolsa e ela morrer é verdade verdade que ela tá grave ela não fala ela não fala nunca fala por que que a Meg não fala que você acha daquele episódio do ICY para ver que o é que a Meg coloca lá as foto dela rober coloca as fotos da Medium zac é emparece de bláveca na Um рол tao tá muito bemером o mic intro legal a ver melhor quem falou hoje não vai gravar png aba buscando aqui ó é o puta madre é o meme lá que é tama luta madre mais do fiasso só confiar já tão cansado de saber disso né vamos bater na margem aqui só para também aqui ó mulher eu odeio mulher vou fazer esse desenho aqui para o gozang viu que porra essa é uma thumb dele meu deus gozang que porra essa thumb mais fraca do gozang ai ó chiquinho liro é verdade chiquinho liro não foi um meme do Brasil também foi da América Latina que eu não sei de qual lugar mas foi de lá é um filme muito bom é um filme muito bom subestimado é um filme subestimado o pessoal não gosta mas é bom pra caralho você acha de vida de inseto é legal porque tem a joaninha macho é esse de inseto aham velho puta animação feia planeta 51 tem uma animação não é não é tão ruim não é tão ruim sabe um desenho que eu gostava muito lembra o nome Spider eu sei o nome olha isso é um protagonista essa porra ele é um cara que ele é meio que anti-herói Spider não é casado com ele não não é casada com o outro lá né eu sempre quis descobrir que porra de bicho é ele esse daqui é uma pulga mas ele não tem braço é uma pulga tem braço eu acho que eu gostava desse só porque ele ficava flutuando na teia nossa esse daqui era foda mesmo esse desenho era muito legal velho é foda é uma ação melhor que vida de inseto que porra é essa é o gigaxé é o bisael é esse carlinho é leite cor-de-rosa ai vai vai no postinho pegar leite rosa mas desenho é brasileiro acho que não né porque é mal desenhado não mano não ele não é mal desenhado tem uma estética única não é feio o desenho não é feio ele tem uma estética diferente você lembra da vaca o melhor o dois não ele é mentira ele fala é por isso que ele é o melhor eu gosto muito do set cara eu adoro o set todo episódio dele trama ele perdeu a cabeça em algum lugar nossa que trama foda mas é legal que ele conhece o mundo e ficou levando a cabeça dele para os lugares o melhor é o quatro quatro é bom porque ele é malvado a fita é o cinco rouba aqueles anel ali pra gente esse é foda esse é foda aventuras de pinguins cara nossa esse desenho é muito bom minha vida era tão melhor nessa época ó esse pato do caralho cara esse pato do caralho é muito foda porque é ele velho contando as histórias tanto que tem um episódio que acho que esse é um deles que vai lá visitar ele é a vaca né é a vaca vaca vai virar ele o pato virou franga o crianças hoje eu vou contar o dia que eu faltei na escola para fumar uma coisa tá botando de pingo sabia você não gostava agora agora eu vejo que ele tem seu valor o cidiocientista o cidiocientista eu lembro quando entrou foi bem na época que saiu o quintal da cultura bem no começo do quintal da cultura saiu o cidiocientista e só você assistia porque eu estudava de manhã ele passava de de manhã, aí eu cheguei cá e falei, nossa, tem um desenho novo na cultura, que é mó legal. É um desenho do caralho, cara, esse desenho é muito bom, velho. Ai, weird, foi awesome. Ok, bye. Bye, bye. Arthur e Dog Funny também é top de linha, não tem um episódio ruim do Dog Funny, cara. Dog Funny aqui, ó, vocês estão vendo esse Dog Funny, esse Dog Funny aqui é bucha. Esse é o Dog Funny verdadeiro. Esse é o Dog Funny verdadeiro. Esse aqui, ó. Claro TV só serve porque você consegue achar essa porra aqui. Eu não lembro o nome do... É o Caçadores de Mitos para Crianças. Aham. Só tem na Claro TV, não tem mais nenhum lugar. Neto no Piratão. Timote vai à escola. Timote vai à escola. Timote vai à escola é do caralho. Super fofo. Era do caralho. Eu também lembro que esse daí foi um desenho que você assistiu bem antes dele, porque eu não conhecia nada e já sabia tudo dos desenhos. Já sabia os nomes dos personagens, essa porra aqui. Ahn, essa porra aqui elas... De onde vem? De onde vem, eles sempre passavam na escola, cara. Só tem um desenho que eu quero falar aqui que era da TV Aparecida, não sei se você lembra, dos espiões. Lili Júlio. Da Lili Júlio. Isso aqui era de outro nível. Ah, é de um jovem? Sim. Caralho. Deixe o seu like, se inscreve, vire membro. Segue a gente no Twitter, no Instagram e no site roxo. Ai você já queira? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.